Oi, gente, tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos! Gente, eu tô lendo aqui alguns comentários das meninas, né? Mas depois a gente conversa. É... Como é que vocês estão? Felizes aí, né? De anzupo na área, né? Eu tô em estas, gente. Então, reparem, hoje tá um cenário diferente. Tô aqui com as minhas calças de moletom, né? De meias. Ok, deixa eu ver se dá pra ver. Ah, não dá, tá cortando. Tô de meias, gente. No Rio de Janeiro deu uma esfriada, mas eu tenho que ficar no ar condicionado ligado, porque, às vezes, esse braço engessado... Nossa, gente, a gente tem só um negócio de esquentar pontes de grilo. E a gente vem saber sobre o quê. A gente tá fugindo um pouquinho do assunto do Jayaman aqui no Brasil e tal, porque eu vi uma notícia sobre o Karen Bussin, que ele, esta semana, ele iria começar a gravar... Esta semana que vai iniciar, ele iria começar a gravar o filme que ele produziu e que ele vai atuar... É... Que ele produziu em conjunto com outras pessoas, tá, gente? E iria atuar também. Se eu não me engano, é Caverna Azul, o nome, se não for isso, é quase isso. É... Mas ele pegou Covid e ele tá um pouco abatidinho, então as filmagens foram adiadas. Então, a gente vai dar uma olhada em quê? Na saúde do Bussin. Vamos ver como é que fica. Vamos lá, Karen Bussin, como é que tá a saúde do Bussin, como é que fica. Tá com Covid, deve estar de caminha, né? Gente, eu peguei duas vezes Covid. Que eu saiba, né? Porque tem gente que diz que você pode ter Covid e não saber. Vamos ver como é que tá a saúde do Bussin, como é que está e como é que fica. Tá sendo cuidado. Aliança. Aqui tá falando que do trabalho, né? Impedimento de começar o trabalho, ó. Os caminhos livres... Os caminhos que é o caminho aí que fala de caminho livre. Depois eu vou... Eu também... Olha onde eu tô. Peraí, gente. Deixa eu só tirar mais uma carta. Vamos lá. O que que fala aqui, né? Ele tá meio irritado, tá? Meio irritado por conta dessa questão do impedimento aqui. Os caminhos, o trabalho e o impedimento, ele é irritado. Tá cuidando, tá tratando, tá? Da... Da... Da Covid, mas tá meio estressado. É... Por conta do trabalho que ele ia começar, ele vai ter que adiar, né? Até porque tem aquele tempo de... Que você tem que esperar, né? Acho que é 15 dias, né? Ou seja, o trabalho ia começar agora, já não vai. E isso já tá causando pro Buzz aí um certo desconforto. Então, vamos ver como é que fica a saúde dele, né, Taro? Né, Taro Cigano? Vamos ver. Ele melhora dessa Covid? Fica tudo bem? Vamos lá. A carta do coração. A carta da mulher. A carta da... Das perdas. Que coisa. Querem Buzz? Sim, gente. Olha, aqui me fala que ele fica bem de saúde, sim, tá? Mas sabe o problema do Buzz? Ele acabou... Esse impedimento de fazer o trabalho trouxe pra ele um certo desequilíbrio emocional, sabe? Mas as coisas vão mudar, tá? Ó, vem aí uma tranquilidade maior. Os lírios com as mudanças, né? Ó. Vem uma tranquilidade maior. É como se alguma coisa que ele fechou, que ele programou, deu um certo prejuízo. Aqui é o caixão, tá? Porque quando a gente fala de saúde, vem de um homem, vem uma mulher, não tá falando de mulher, tá falando das emoções. Que a cigana tem muito essa coisa da emoção, ser mais emocional do que o cigano. O cigano já é representar algo mais racional. E junto da carta do coração, me fala de um certo abalo emocional, tá? Uma chateação. Por isso que ele vai embaixo, tá chateado por isso, né? Então, mais a saúde dele fica boa, tá? No tempo que tem que ficar. Ouviu, seu Burser? Nada de ficar arrancando as cuecas pela cabeça, tá? Mas, o que mais tá marcando aqui é que ele tá chateado. Porque ele achou que ele ia começar esse trabalho agora. E talvez ele tinha combinado alguma coisa, ele tinha alguma parceria, ele tinha pago alguma coisa, né? Me parece que algum prejuízo por não começar as filmagens nesse período marcado, pra ele, foi causado, né? Então, algum prejuízo trouxe pra ir no contexto aí desse filme que ele tá produzindo, tá? Bussi, fica tranquilo. Meu filho, eu também tinha comprado em Gaspavel de Amã. Eu tô aqui, ó. O braço quebrou. Fazer o quê, né? A gente tá aqui pra... As doenças dão enorme mesmo, né? Não vai dar na parede. Então, tá aí, gente. O Bussi fica bem, tá? Apesar dele tá bem estressado por conta dessa parada que ele vai ter que dar. Obrigado a dar. Me parece que isso prejuicou alguma coisa no trabalho. Deu alguma perda na questão financeira. Trouxe uma chateação pra ele, mas ele fica bem assim. Tá bom? Então, é isso, ó. Boa sorte de Karen Bussi. Vai dar tudo certo pra você, meu lindão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.